E aí pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui no sítio do Barbudo. Pense no calor que tá. Não tô reclamando, tá? É bom. Quando é calor, tudo cresce melhor, o capim pro gado, tudo funciona melhor do que os dias frios. Mas tá quente. A previsão hoje é tarde de 37 graus. Eu não sei se vai dar tanto aqui no sítio, né? Que aqui é um pouquinho mais alto. Essa previsão creio que seja na cidade, né? Mas podemos dizer que 34, 35 graus vai dar aqui também. Que é um pouquinho mais fresco que lá embaixo, né? Não muita coisa. Uns 2 graus por aí. Mas tá um dia bem bonito. Ó. Só que tá assim meio sujo o tempo. Dá pra ver mais ao longe, assim, nos moros. Assim meio poluído, né? Mas a previsão hoje é de chuva. De noite, né? Diz. Acho que era 7 horas. Mas amanhã é pra dar de novo chuva trovoada. Aí mais cedo, né? Na parte da tarde, só que mais cedo. E hoje, agora na parte da manhã, eu preciso recolher essa madeira aí, ó. Essa é uma árvore só. Aqui tá facinho, né? O problema é lá recolher. Esses são os bem grossos, a ponta, né? Mas tem que dar um jeito de recolher isso pra juntar uma carguinha, né? E eu preciso dessa rua limpa que eu passo aqui, né? Bom, então vamos trabalhar agora umas 9 e pouquinho. E olha o tempo que tá, né? O sol como já tá, né? Agora é umas 9 e pouco, então eu vou começar a carregar. Queria ter isso lá de meio dia embaixo. Pra não trabalhar nesse sol quente, nessas horinhas da tarde tão quente, né? Por isso que eu já tô com esse chapéu aqui, ó. O outro é escuro e é muito quente. Então esse aqui, querendo ou não, ele reflete a luz do sol um pouquinho embora, né? Ele não esquenta tanto. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a segunda ou terceira vez, o suor vai no óculos? Aqui agora eu misturo tudo. Vai dar um pouquinho de lenha também, né? A ponta da árvore, né? A parte que tá pra cá. O resto lá é tudo torinha, né? Aí eu misturo aqui tudo, lá embaixo eu separo. É mais fácil. A ideia é carregar as coisas mais leves pra frente e começar a carregar as toras mais grossas na parte de trás do micro. Daí fica mais fácil pra carregar, né? Aí não precisa puxar lá pra frente. Numa carga eu não vou levar isso, né? Porque não vou conseguir empilhar essas toras grossas. Sabe? Empilhar em cima, né? Ela é muito pesada. Então eu vou levar isso e pretendo voltar. Esses dias eu vi... Eu até fiquei muito preocupado com isso. Era uma notícia que lá na outra cidade vizinha aqui, doutor Pedrinho, né? Lá tinha uma pessoa que tinha sido atacada por uma onça. Eu vi as fotos tudo. Foi feio, tá? Realmente, de certo, é um ataque de onça, sim. Mas depois eles falaram que isso não se tratava de fake news. O pessoal todo, a gente se repassou isso aí. Eu não, né? Eu recebi, mas não repassei pra ninguém. Recebemos aí numa rede social aí, né? Então eu entrei em contato com os conhecidos meus pra lá. Daí eles também andaram dando a perguntada por aí. Daí eles falaram, não, isso não... Isso é mentira, não é assim. O ataque é verdadeiro da pessoa, né? Mas isso não é daqui. Isso deve de ser lá pro meio do Brasil. Mato Grosso, esses lugares aí, essas coisas acontecem, né? E daí até a onça foi abatida, né? Mostrava fotos que a onça foi abatida. Aí não sei se realmente é aquela onça lá ou não, mas só mostrava uma onça assim deitada, né? Não dá pra ver grandes coisas daí. Mas é uma onça daquelas... Não é a nossa onça aqui. A onça parda. Nós temos aqui o puma, né? Aqui na região tem gente que diz que vê andando por aí. Mas é... Eu nunca vi. E geralmente quem tem muito gado relata que o puma também ataca o gado, né? E por aqui não... Faz tempo que não se escuta isso. Mas as fotos que eu vi foi coisa feia, tá? A mão inteira aqui, assim... Provavelmente vai ter que amputar, destruiu tudo. Certo? Dá pra ver certinho a mordida, assim, né? A perna toda dilacerada. Atrás da cabeça. Ah, porque a onça ela tem unha que isso é que nem uma navalha, né? Se o cara tá vivo é por sorte. E aí eu até comentei com a minha mulher. No começo, quando a gente recebeu essa notícia, a gente pensou, acreditou, né? Viu tudo lá. Se mostrava certinho que isso aconteceu naquela localidade e tal. E daí eu falei pra minha mulher, meu, isso daqui, daqui de casa, até onde é que isso aconteceu, isso deve dar uns... Uns 20 quilômetros. Se dá 20 quilômetros, por aí. Em linha reta, então, porque um animal não usa as ruas, né? Em linha reta vai dar muito menos que isso. De repente dá em linha reta ali uns 15, de repente dá um pouquinho mais também de quilometragem, né? Mas, é... Pra uma onça, ela percorre um território enorme, né? Então eu falei pra uma mulher, meu, já pensou? Se isso tem aqui tão perto. Sabe? Às vezes a onça tem fome e vai saber, né? O que que ela pensa, se ela ataca realmente uma pessoa. Tá louco? Mas depois a gente viu que a notícia não era verdadeira, daí até deu um alívio, tá? Porque eu tô direto nesses matos aí. Até de noite, eu não tenho medo de andar de noite no mato. Só quero uma lanterninha pra saber onde é que eu piso, né? Mas, assim... Eu vou... Vou no mato, não tenho problema nenhum. Mas aí, como a notícia é dessa aí, você fica com aquilo na cabeça, né? Mas era... Não era aqui, tá? Isso era fake news. Bom, vamos voltar ao trabalho aí. Aqui não vai demorar muito, é só carregar, né? Madeira grossa rende bastante, então... É pesado trabalhar, mas é... Mais rápido, né? Aliado, né? Aliado... Olha... Y... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O pessoal que lida agora nesse calor aí, fazendo esse serviço ao mesmo na cidade. Ah, coitado da pionzada, hein? É sofrido. Ah, coitado da pionzada. Tem gente... Alguns comentários... Que pediram como é que ela é pra subir com peso, que não representa pra vocês muito moro, mas dá uma pegadinha boa aqui. Dá pra ter uma pequena ideia, né? Eu vou ir carregando e vou subindo direto. Principalmente, sim, agora a estrada tá bem sequinha, né? Aqui tá batendo bastante sol. Aí já tá uns dias sem chover, ela não patina, né? O pneu sempre tá limpo. De barro, assim, né? Então... Pode carregar o peso que for nela. Se você colocar a primeirinha tanto pra frente como pra trás, ela vai levar embora. O que acontece que quando você tá de frente, às vezes, tem muito peso na caretinha, ela chega a empinar, né? Levantar a frente. Não é muito bom, tá? Você não tem controle sobre ela, então, né? Não tem controle da direção. Que atrás traciona tanto, que ela vai... ela levanta, né? Já me aconteceu. Já me aconteceu algumas vezes. Não dela erguer, né? Mas dela ficar um tantinho no ar, na frente. Aí fica ruim de trabalhar, né? Aí a gente vê que é peso demais. Mas aqui, praticamente todo o peso é de cima pra baixo, né? Que eu levo. Mas a ideia é fazer um vídeo pra vocês um dia. Vamos ver como é que vai ser essa madeira lá em cima. Daí eu viro o micro lá e volto, né? Vou fazer um vídeo subindo o morro. E aí vocês vão ver que o que eu falo é verdade. Ela não para pra nada. Ou ela começa a patinar. É o único defeito, vamos dizer, que pode dar na hora de subir, sabe? Tipo, mesmo com peso, se a estrada tiver um pouquinho molhada, ela vai patinar. Mas se ela não patina, ela vai levar embora, tá? Ela patina então nas quatro rodas e não consegue de tração no chão pra subir. Mas eu já, meu, saí que lá do outro lado, pra conseguir chegar aqui, também tinha que subir o morro e descer, né? Pra chegar aqui, pra descarregar. Também foi tudo de primeirinha e eu tava também com praticamente três metros de madeira molhada em cima, né? Madeira verde. Isso era bem no começo quando eu tinha o micro. Eu também não sabia, será que vai ou não vai? Primeirinha não para pra nada. O único risco que você realmente tem é de estourar o cardã embaixo, né? Ah, e dá um problema sério, porque aí... Ela não tem mais a ligação da tração, da parte da frente com a de trás. Aí você tem que meter o pezão no freio pra tentar segurá-la, né? Perigoso. Por isso que não é bom dar tranco, o cardã também quebra, né? Nunca quebrei nenhum, né? Mas com o peso, assim, o que pode acontecer é do cardã quebrar. Ou o parafuso de proteção que tem no cardã, né? O cardã tem um parafuso de proteção que liga com o diferencial, que antes do cardã quebrar, esse parafuso deveria romper, né? Eu também nunca rompi nenhum porque eu não dou tranco, né? Isso quando eu comprei o cara já falou, olha, é difícil quebrar. Mas dando tranco quebra, tá? Então ele já sabe o que ele tá falando, né? Então tranco não é bom dar, né? Por mais que eu já fiz isso, né? Que eu precisei fazer. Só que se fazer constantemente é... Pode quebrar, né? Pode quebrar, né? Então, se você quiser, né? Vamos lá. 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 E daí bate aqui do lado e daí me quebra uma lateral do micro. Então é melhor levar isso aqui, que é uma carguinha boa. E aí eu tenho isso aqui ainda. Essas são as pesada. Essas são as pesadas mesmo, né? Então essa aqui já vai dar o fundo do autobato cheio, tá? Que isso rende. Então isso aqui eu vou levar lá. Vou lá. E pensa no vento, tem que se manda, tem que se mandando aqui, tem que ser mandado aqui. E aí 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 Vamos lá. 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 Muito obrigado. Vamos lá. Eu vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá.